Pode baixar e atualizar o seu Xiaomi com o mais novo Game Turbo da MIUI 13. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo no detalhe. Bom pessoal, antes do anúncio oficial da MIUI 13 Global, a Xiaomi liberou seu novo Game Turbo Global totalmente atualizado para o idioma da sua região. Nesse caso aqui, está atualizado para Português do Brasil. Se você é de Portugal, vai atualizar para Português de Portugal e assim por diante. Olha só que bacana galera, você vai abrir o Game Turbo, vai aparecer aqui a parte de GPU, CPU e bateria. Você escolhe o jogo, olha só que legal galera, gostei demais isso aqui. Você vai escolher o jogo, ele vai carregar o seu joguinho pronto para você jogar, se divertir com seus amigos. E aqui ó, no cantinho, vai surgir aquela nova opção de controle. Olha que bacana galera, limpar a memória, não perturbe, capturar a tela, gravar, enfim. Esse aqui é o novo layout do Game Turbo, totalmente atualizado né. Muito legal, legal para caramba. E você também consegue aqui ó, ativar o modo desempenho né. Se você quer ter máxima performance, máximo desempenho. Olha só que bacana, você vai conseguir ativar isso aqui de um jeito muito fácil, muito tranquilo né. Já está ali ó, traduzido para vocês galera. Que legal, é só você baixar, instalar. Funciona na MIUI 12.5 e na MIUI 12.5 melhorada, tá bom. Olha só, o que é que acontece galera. Muita gente não sabe, mas dificilmente você vai encontrar um aplicativo do Game Turbo sozinho para atualizar. Ele vem dentro aqui do aplicativo de segurança. Então você vai precisar atualizar o novo MI Security, que é essa versão aqui galera. Olha só que legal. MI Security 6.0.0-220110.1.2, tá bom. Você vai atualizar. Quando você atualizar galera, além de você ganhar um novo Game Turbo né. Totalmente em português, você vai ter aqui os novos recursos do MI Security né. Olha que bacana, que legal. Você vem aqui ó, tudo traduzido, tudo legal. Além disso, você vai ter aqui ó, ocultar aplicativos, caixa de ferramenta de vídeos, opções de privacidade, limpar o WhatsApp, limpar o Facebook. Olha aqui ó, tudo muito prático para vocês, tá certo. Além disso, temos a caixa de ferramenta de vídeo. A caixa de ferramenta de vídeo é um atalho muito bacana para você que usa aí algum aplicativo de vídeo. E quer ter ferramentas rápidas né. Olha só que legal. Vem aqui ó, você abre o aplicativo e aí ele vai mostrar para vocês essa caixa de ferramenta de vídeo para vocês. Galera, muito legal. Domingão de atualizações aí para vocês. Para vocês baixarem e atualizar o Xiaomi com o novo Game Turbo totalmente traduzido né. Para algumas versões, as versões com processador mais potente, ele já vem também com a opção de você mudar de voz né. Trocar de voz para jogar, trolar algum amigo, botar uma voz de robô, uma voz de boneca e por aí vai. Então, é só você baixar e atualizar. Se você não estiver conseguindo instalar, o que é que você vai fazer? Aqui vem uma dica de ouro hein. Preste atenção galera. Se você não estiver conseguindo, vem aqui ó, aperta e segura o seu aplicativo de segurança. Vem em informações do aplicativo e aqui você vai desinstalar a atualização que está aí. Certamente deve estar uma atualização mais antiga. E aí você vem e desinstalar. Desinstalou, atualiza a versão nova. Parte para o abraço. O aplicativo vai ficar aí ó, atualizadaço. Atualiza, deixa o seu Xiaomi redondinho aí com o novo Game Turbo da MIUI 13. E espera o anúncio oficial que vai acontecer no dia 26 de janeiro. Galera, qualquer novidade que eu souber antes disso, eu conto tudo para vocês. Não esquece seu like, se inscrever no TecAlerta com o sininho ativado. e de me seguir nas minhas outras redes sociais, porque eu vou ficando por aqui. E você, fica Tec, fica alerta. Falou galera.